Música Então o Tocantins começa o ano com um novo marco, retorno de Siqueira Campos ao Palácio Araguaia e imagens você vê há pouco aí da Praça dos Giraçóis. Depois de empossada no sábado, o dia seguinte foi de trabalho, quando deu posse a nova equipe de trabalho. Gravata com figuras de girassóis. Usando um dos símbolos de seus governos anteriores, Siqueira Campos do PSDB iniciou a posse do secretariado neste domingo. Entre as autoridades que prestigiaram a mesa, um dos fundadores do PMDB, o deputado federal Moisés Avelino. E antes das assinaturas, uma gafe do cerimonial. Os termos de posse ainda não estavam prontos. Siqueira Campos teve então que improvisar o discurso durante 10 minutos. Disse que vai infringir certas regras para que o governo funcione. Quer uma gestão informal. No total, 62 pessoas tomaram posse. O primeiro, Eduardo Siqueira Campos, assumiu a Secretaria de Planejamento e Modernização da Gestão Pública. Anunciou cortes de 70% de cargos e gastos. Nós estamos fazendo um corte de 70% da estrutura de cargos de cada secretaria. Eu digo de cargos da gestão. Ou seja, vamos aqui exemplificar. O secretário tinha um quantitativo de funcionários, cujos salários somados alcançavam a X. Na realidade nossa de hoje, isto caiu 70%. Ou seja, nós trabalharemos com menos gente, com melhores currículos. Haverá menos máquina e mais resultados. Faz parte daquilo que nós estamos chamando de modernização. O novo secretário de administração, Lúcio Mascarenhas Martins, disse que os rumos dos servidores comissionados ainda não está decidido. Questionado se os funcionários poderiam ficar despreocupados, disse. Tranquilos? Podem. O Diário Oficial não publicou nenhum ato até agora de zoneração. Publicou? Só saiu a medida provisória. Então, eu não vejo por que não estariam tranquilos enquanto no Diário Oficial não saia nenhuma novidade ou algo assim. O governador Siqueira Campos impulsou também o médico de Araguaína, Arnaldo Alves Nunes. Ele vai ser o secretário estadual de saúde interino. É ele quem vai coordenar os trabalhos de uma equipe técnica que vai fazer uma espécie de varredura em todos os hospitais da rede estadual. Antes de encerrar a posse, o governador falou como pretende descentralizar o governo. Regiões administrativas criadas emergencialmente, com sede em Augustinópolis, com sede em Araguaatins, região metropolitana de Araguaína, região metropolitana de Palmas, que envolve Porto Nacional e Miracema, além de outros municípios. Região metropolitana de Gurupi, que envolve dezenas e dezenas de municípios. Então, isso é para que essas cidades polos se fortaleçam, passem a ter complexos públicos, privados, que atendam melhor os interesses da população. Conheça agora quem são os novos secretários, presidentes de autarquias e subsecretários. Joisa Santos de Oliveira vai ser a chefe de gabinete do governador. Na Casa Civil, Renan de Arimateia Pereira. Na Secretaria de Administração, Lúcio Mascarenhas Martins. No Planejamento, Eduardo Sequeira Campos. Nas Articulações Institucionais, Raimundo Boi. Na Secretaria Estadual da Fazenda, Sandro Rogério Ferreira. Na Segurança, Justiça e Cidadania, João Costa Ribeiro Filho. Nas Oportunidades, Omar Reneman. Na Secretaria de Infraestrutura, Alexandre Ubaldo. Agricultura e Abastecimento, Jaime Café. Indústria e Comércio, Hernani Soares Siqueira. Na Educação, Danilo de Melo Souza. Na Cultura, Kátia Rocha. Cidades e Desenvolvimento Urbano, Ronaldo Dimas. Desenvolvimento Sustentável, Divaldo Rezende. Na Habitação, Igor Avelino. Relações Institucionais, Lívio de Carvalho. Ciência e Tecnologia, Luiz Carlos Borges da Silveira. Na Comunicação, Arrhenius Navis. Trabalho e Desenvolvimento Social, Admiro Dias. Na Juventude e Esportes, Olinto Garcia de Oliveira Neto. Na Procuradoria-Geral, Bruno Nolasco de Carvalho. Na Controladoria-Geral, Héldo Manuel Barbosa Carvalho. No Comando-Geral da Polícia Militar, Coronel Marielton Francisco dos Santos. No Comando do Corpo de Bombeiros, Coronel Heraclides Pereira Filho. Na Casa Militar, Coronel Luiz Cláudio Benício. Na Agência Tocantinense de Saneamento, Edmundo Galdino da Silva. Na Agência de Fomento, Alexandre Gômitz. No IG Preve, Andréa Estival. No Detran, Coronel Júlio César Mamedi. Na Unitins, Joaber Divino Macedo. No Ruraltins, Olímpio Mascarenhas. No Naturatins, Alexandre Itadeu. No Prodivino, Isamar Moraes. Na Agência Tocantinense de Notícias, Sandro Petrilli. Na Jusetins, Antônio Milhômen. No Detins, Adriano Silva Magalhães de Macedo. No Ipertins, Luiz Carlos Queiroz. No IPEM, Raimundo Costa Parrião Júnior. Na Adapec, Geraldino Ferreira Paz. Na Agência de Turismo, Lúcio Flávio Adorno. Bom, você viu aí todos os titulares das pastas e não os subsecretários, como eu havia mencionado também. Desde cedo, todo o primeiro escalão do novo governo está reunido no Palácio Araguaia. Entre os assuntos em pauta, a medida provisória que reorganiza a estrutura do governo. A primeira reunião de trabalho do novo governo começou às nove e meia da manhã no Palácio Araguaia. Além dos secretários e chefes de autarquias, estava o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Severiano Costa Andrade. O governador Siqueira Campos elogiou a equipe escolhida e enfatizou que o Estado inicia uma nova fase, em que não existem mais adversários. No mesmo momento, fez uma oração para que fosse livre de cobras e males peçonhentos. A imprensa pôde acompanhar apenas cinco minutos. Depois, as portas foram fechadas. Na posse do secretariado, neste domingo, o secretário de Planejamento, Eduardo Siqueira Campos, falou sobre cortes de 70% de cargos e gastos no âmbito de todas as secretarias. O governador baixou a medida provisória. Essa medida provisória estabelece o formato, o modelo e o tamanho da administração. O formato preconizado, ele é 70% menor no âmbito das secretarias. Em média, nós temos secretarias, óbvio, que são maiores do que as outras. A educação, por exemplo, a saúde, a infraestrutura. Mas todas elas seguiram o mesmo princípio de buscar cortar despesas na ordem de 70%. Na reunião desta manhã, os secretários discutiram sobre como devem acontecer as exonerações dos servidores comissionados, já que a pretensão, a partir de agora, é trabalhar com apenas 30% do quadro de pessoal existente. Também foi discutida a medida provisória que reorganizou a estrutura administrativa do Estado. Entre outras atribuições, a Secretaria de Planejamento vai elaborar, coordenar e gerenciar os planos de governo e a programação orçamentária. Ainda durante a posse dos secretários, Eduardo Siqueira Campos foi questionado se a Secretaria de Planejamento, gerida por ele, vai ter mais poder que as demais pastas. Não é porque minha pasta tem uma missão de modernização da administrativa, que isso quer dizer que ela tenha mais atribuições ou responsabilidade que as demais. Vamos deixar isso claro, porque senão eu acabo, vou dizer assim, sendo vítima de uma tentativa que eu já vejo clara, de dizer que eu tenho alguma ascendência maior dentro do governo, que eu falo pelo governo. Nunca ninguém me viu falando pelo governador. Bom, ao extinguir, fundir e separar secretarias, o governo vai ter o desafio de adequar essa nova estrutura ao orçamento. A essa realidade nova, né? Justamente. Bom, e vamos ao vivo então com a Ana Paula Reimann, que está lá no Palácio Araguaia acompanhando essa reunião. Ana, boa tarde. A reunião acontece ainda e qual é o prazo para essas medidas serem colocadas em prática? Boa tarde para vocês. A reunião ainda está acontecendo aqui no primeiro piso do Palácio Araguaia. O secretário já deve sair dessa reunião com as orientações para iniciarem os trabalhos em cada secretaria. Muita coisa mudou, já está mudando e vai mudar. No dia 1º de janeiro, o governador Siqueira Campos já anunciou a medida provisória sobre a reestruturação administrativa e extinguiu, por exemplo, a vice-governadoria do Estado. Não tem mais orçamento próprio e nem estrutura física. Vai existir apenas o cargo de vice-governador que é ocupado pelo ex-deputado federal, João Oliveira, do Democratas. Outra mudança também, a secretaria de governo. Já foi extinta conforme a medida provisória. No lugar dela, onde o prédio que ela ocupa, agora vai ser ocupado pela secretaria de habitação. Os servidores da secretaria de governo, cerca de 1.200, a maioria deles comissionados, vão ficar à disposição da secretaria de administração, onde são lotados. Várias outras mudanças nas autarquias. O Dertins, por exemplo. Agora ele faz parte da secretaria de infraestrutura. Também não tem orçamento, é incorporado na infraestrutura. Só para a gente ter uma ideia, o cargo de presidente do Dertins foi extinto. Agora foi criado o cargo de diretor do Dertins. Obrigado, Ana Jardim. A gente volta ao vivo a falar com você e com novas informações dessa reunião. Deve haver um remanejamento desses servidores de pastas extintas... Certamente. ...para outras pastas que foram criadas, né? A gente volta ao vivo, a gente volta ao vivo, a gente volta ao vivo.